Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Adopt Me e eu tô aqui com a minha mãe. Oi, pessoal! E, gente, hoje aqui a gente vai decorar o quarto da Charlie. Aê, gente! E, pessoal, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu super like, mafinho, e se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito. Aê, galera! E ative o sininho de notificações. Isso aí! E comente se você gosta da Charlie, gente. Bora, Lani! Que a Nicole vai fazer um quarto topíssimo para a Charlie. Ela é garota TikTok, Nhi? Sim, é a TikToker linda e maravilhosa. Vem, vamos. Onde que é, Nicole? Calma, onde que é mesmo? É aqui, né? Que você falou que ia fazer? Não, é... Ah, é aqui mesmo. É aqui? Nem eu sei, gente. Tá, vem, mãe. Nossa, Nicole! É muito grande aqui. Onde você vai decorar, será? Aqui, ó. Porque eu não vou decorar muita coisa. Aham, porque o dinheirinho da Nicole tá muito pouco, Nhi. Vamos ver o que você vai fazer com esse dinheiro. Tá, ó. Eu vou fazer aqui o piso primeiro, né? Tá. Que piso será que eu pego, hein? Um piso bem bonitinho. A mãe sentada aí, né? Eu vou sentar, Nhi, enquanto você vai escolhendo o piso. Ok. Um piso... Nossa, tem um piso ali de... Eu gosto de piso mais liso, Nhi. Esse tem cara de casa dos Estados Unidos, Nhi. Ah, então bora. Peguei já. Tá. Ó, a parede. Qual parede? A parede que será que a gente pega, hein? Ah, não sei, Nhi. Vamos ver. Essa parede aqui já tem muito laranja, eu acho. E esse daqui, mãe? Esse é bonito. Ah, tá bonito, Nhi. Eu acho que eu vou colocar esse daqui, então. Então vai. Ó, vamos lá. Vou escolher aqui as coisas agora. Que agora eu vou fazer o guarda-roupa. Ah, o guarda-roupa? Sim, o guarda-roupa. Vamos ver como é que vai ficar esse guarda-roupa, Nhi. Ela tem que ter uma coisa bem grande, não é não? Cheia de roupa? Sim, é isso que eu vou fazer. Um guarda-roupa bem estiloso. Vamos ver. Deixa eu ver. Será que eu coloco isso daqui, gente? Que eu tava pensando em guarda-roupa. Aham. Bem estiloso, sabe? Bem grandinho. Não, já sei. Um melhor ainda. Uh! Uh! O que você ia fazer? Aí, ó, gente, bem aqui, ó. Vamos ver. Aí, isso daqui. Uhum. Vamos lá, vou fazer bem aqui. Ó, ela vai ser bem chique porque ela tem um monte de roupa, então. Ela vai ter um monte de roupa, né? É, gente, assim. Olha o tanto de roupa. Tem muita roupa aí, Nhi. Muita roupa. Tá, ok. Vou fazer assim, beleza. Agora a gente pode colocar uma cama, né? Vamos lá. Aí, vamos ver. Qual cama é estilosa para a Charlie, galera? Essa cama aqui. Essa cama é estilosa, Nhi? Essa cama é estilosa. Uh! Essa cama é muito chique, Nhi. Sim, essa cama é maravilhosa. Uh! A mãe dormindo, né? E a cor dela? Tem como mudar ou você vai deixar dessa cor? Ah, verdade. Como mudar a cor? Eu acho que eu vou deixar dessa cor aí, ó. Olha, que chique. Sim, chique e estiloso. Tá ficando, galera. É isso que a gente quer. É isso. Gente, ó. Não vai ficar só isso aqui, tá, galera? Calma. Calma. Calma aí, tá? Aqui, tela verde. Nossa! Pra fazer fotos! Sim, é pra fazer fotos, né? Uau! Eu coloco aqui, eu coloco do outro... Eita! Meu Deus! Que isso, Nhi? Eu coloco aqui? Hum, não, né? Ali tem que ficar mais coisinhas. Então eu vou colocar bem aqui. Beleza? Ok. Vamos ver o que mais que a gente pode colocar aqui. A gente pode colocar até uma luminária, né? Ah, verdade, Nhi. Pode colocar espelhos. Ah, espelho! Precisa de muito espelho, porque ela é uma garota tiktoker. É, gente. Precisa de muito espelho, gente. Luzes! Vai ficar bem top. Muitos espelhos, Nhi. Calma aí, gente. Eu vou deixar aqui, só pra fazer num outro lugar aqui. Aham. Nossa! Até que ficou legal, gente. Ficou? Até ficou um pouquinho legal, vai. Os espelhos, eu vou deixar um aqui, eu acho. Calma. Um bem aqui, será? Ah, isso! Aí eu deixo bem aqui também. Calma aí. Bem assim. Ah, nossa, ficou legal. Ficou, ficou diferente. Ah, mas a mãe não tá nem vendo, gente. Eu tô só comendo, Nhi. Eu quero ver como é que vai ficar esse quarto. Ah, ficou estiloso ali, viu? Ah, mãe, eu vou colocar um tapete aqui. Pra tapete? Pra ficar mais estiloso, né? Vamos lá. Nhi, sabe o que eu lembrei? Que ela precisa de uma penteadeira. Gente, tá faltando penteadeira, Nhi. Cadê a penteadeira dela? Gente, a penteadeira. Você sabe onde fica a penteadeira? Não, mas eu vou achar aqui agora, Nicole. Tá bom, mãe. Vamos achar. Gente, bora achar aqui. Só que eu posso fazer... Ah? Eu posso tentar fazer o símbolo do TikTok bem aqui. Uau! Vai ficar muito legal, Nicole. Vai fazer então o símbolo, enquanto eu vou achar na penteadeira dela. Eita, esse aqui é muito grande. Com bastante maquiagem, perfumes. Ah, assim. Será que é assim, mais ou menos? Aí eu venho aqui, pego o tijolo. Ah, é. Ó, gente. Ficou assim. Agora eu vou pintar, né? Aham. A gente tem que pintar aqui. Vamos ver. Vamos ver como é que vai pintar isso aí, Nicole. Vai dar certo? Vai, mãe. Vai dar certo. Ó. Já ficou certinho. É só pintar. Vou pintar de branco aqui. Beleza. E a gente fez isso aqui quase tudo de tijolo, né? Aham. Olha! Ficou legal, Nicole. Ó, gente. Vamos achar aqui agora. Deixa eu achar aqui. Aí. Pronto. Bem aqui, ó. Aham. Vamos ver. Aê. Mesa de maquiagem. Ó. Vai ficar lindo. Gente, tá ficando bonito esse quarto, Nicole. Então, né? Tá ficando bonito, gente. Tô gostando. Mano, pessoal, comentem aí se vocês estão gostando. E deixa o like também. Isso. Ó, vou deixar um coraçãozinho aqui. Coraçãozinho, né? O que mais, Nicole? A gente pode colocar até uma TV pra ela, né? Verdade, Ni. Onde vai ficar essa TV? A TV? Vamos aqui. Eu não acredito. O quê? A gente esqueceu de colocar isso daqui. Uau, Ni. Eu não acredito que a gente esqueceu. Como que a gente esqueceu? Como que ela vai fazer os vídeos do TikTok? É, gente. Sem a luz. Não dá. Que isso? Ai, eu quero sentar. Que topzera. A mãe sentando. Deixa eu ver. Eu vou fazer um vídeo, Ni. Senta aí. Não, pera. Você me filma? Filmo. Vai. Vai lá. Calma. Deixa eu ver se tá bom assim a luz, moça. Ok. Tá ok. Deixa eu ver. Vai. Eita, moça. Eu acho que tá tampado. Tá bom. Tá ok. Eu acho que isso tá tampado, moça. O que mais? Ó, Nicole, eu vi que tem uma mesa aí de penteadeira também, cabeleireiro. Outra mesa. Aqui. Isso. Cabelo Leila Leila. Cabelos e penteados. Sim. Cabe nesse quarto, Nicole? Será? Eu acho que sim, mãe. Se eu colocar bem aqui, ó. Ó, que top. Nossa, amei. Nossa, Ni. Que legal. Amei isso daqui. Vamos colocar a TV logo pra ela, né? Vamos colocar a TV? É, gente. Vamos colocar a TV logo. A gente esquecendo da TV. Não pode esquecer da TV dela. Sim. Aê, gente. Ó, eu vou colocar a TV aqui. Será que ela é muito grande? Eita. Nossa. Nossa, 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 nossa. Nossa, não vai caber nesse quarto, Nicole. Ih, gente. Só se eu tampar a TV. É, tampa essa porta aí. Tampar a porta. Aí só vai dar pra sair por essa porta aqui. Não, na verdade não tem. Faz um cineminha pra ela, Ni. Um cinema? É, naquele quartinho. Será que cabe essa TV naquele quartinho? Ah, eu acho que não, mãe. Gente, cabe, Nicole? Uh, olha. Vamos fazer um cinema aqui pra ela. Isso, aí ela convida... A gente, né? Imagina ela convidar, né? Ai, nossa, nossa. O que mais? As cadeiras agora do cineminha, da Charlie? Sim. Eu vou fazer aqui a parede. Aham. De que cor? Deixa eu ver qual que era essa parede aqui. Eu vou fazer a parede... Acho que é assim. Ou não, calma. Vamos ver aqui. Acho que pode... E preto? Preto combina com cinema. Nossa, uma ótima ideia você tem, mãe. Gostou? Você tem muitas ideias. E o piso? Ah, o piso. Vamos colocar um tapetinho? Ah, esse. Isso, Nicole, gostei. Uau, galera. Ficou muito top, Ni. Gostei. Amei esse cinema dela. Ficou muito legal. E o quarto dela, terminou? O que mais que a gente vai colocar aqui? O quarto dela, vamos ver. Ó, o quarto dela tem um pouquinho coisa só. Um pouquinho coisa só, né? Aham. Acho que a gente tá precisando de muita coisa. Luzes, lâmpadas. É verdade. Vamos achar aqui, pessoal. Bora. Ó, gente. Eu vou mudar o papel de parede, então. Aham. Vou colocar outro papel de parede. Olha esse daqui. Uau, esse é bonito, Ni. Qual que você vai colocar, galera? Uau, esse é mais bonito, Ni. Esse é bonito. Vou colocar e foi. Esse ficou mais legal. Ó, esse ficou bem... Parece que ficou cheio o quarto. Os papéis de parede parecem que ficam cheios, os quartos. Eu vou colocar também mais um papel de parede. Papel de parede, não. É uma tela verde. Ah, cadê? Aí, pronto. Pensei que ia sumir, né? Ó, colocar um papel de parede aqui. Papel de parede. Gente, eu tô falando muito papel de parede. Aê, ó. Olha, o mini estúdio dela, Ni. Gostei. Sim. Agora você poderia colocar mais uma luz. Mais uma luz. Isso, né? Aê, olha só. Vou colocar aqui. Essa daqui eu coloco, mãe? É, essa daí, Ni. Fica legal. É, vamos colocar aqui, né? Aê, olha. Olha, galera. Ah, que tal colocar aquela fumacinha da festa, Ni? Ah, verdade. Você fica bom? Aê. Que cor a gente coloca a fumaça? Coloca de verde. Verde, né? Aí não vai aparecer a fumaça, mãe. Ah, verdade, Nicole. Então coloca rosa, né? Rosa? Deixa eu ver. Vamos ver se vai aparecer rosa. Rosa clara ou forte? Deixa eu ver como fica. Ah, fica uma fumacinha. Bem bonito. Isso. Ah, fica bonitinho, Nicole. Eu gostei. Ah, galera. Eu achei que ficou bem legal, Nicole. Ah, eu também gostei. E se eu colocar roxo? Ah, é. Acho que fica mais bonito um roxo, ó. É verdade. Gostei também, Nicole. Gostei de tudo. Eu também amei, ó. Tem mais alguma coisa pra fazer? A gente pode colocar uma seta. Ah, vamos ver. Uma seta, ó. Vou apontar pra cá. Ai. Nossa. Nossa, galera. Ficou muito legal esse quarto da Charlie. Pessoal, quem gostou, já deixa o like aí. Comenta no vídeo também. E compartilha o vídeo com seus amigos. Isso aí, gente. Vamos terminar aqui o vídeo bem aqui, ó. Vamos dançar o TikTok? É, vamos fazer um TikTok aqui, gente. Ó. TikTok! Cheers! Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu super like, mafinho. E se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Aê, galera. E muito obrigada por assistir até aqui. Beijos! Beijo pra vocês.